A galera A galera tá meio suja Porque eu não peguei o genito A ação estruzada Do outro lado Farinhada E uma farofinha que eu coloco Que fogoso Não tem nebrazinha Mas já dei tudo Acabou Canta rapaz Pegando o claro ali Ficando embaçado Na última Encerrar o vídeo Valeu galera